48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje é o Paragaming na área trazendo pra vocês um Minecraft aqui de PVP 24 horas, que nem o moleque me disse ali, eu chamo... Eita, quase que eu piso na placa, o louco, o bicho. E aqui estão esses negócios que fizeram aqui, mas tá legal. Deixa eu subir ali. Eita, eita, eita doido, eita doido, pera aí. E aí galera, eu tô aqui nesse server PVP aqui, eu não sei certinho o que tem ainda. É... Ok, não sei pra que que serve isso. É pra isso, mas o que que eu faço com isso? Vou atacar alguém? Não. Eu realmente não sei o que fazer aqui, que eu tô começando a jogar agora galera, tô começando a jogar agora de server aqui. O que que eu sei fazer é isso? Vim aqui ó, eita pega. Vim aqui ó, vou matar esse carinha. Tentar né, tentar. Mata porra, mata porra. Mata porra. Mata! E a única coisa que eu sei fazer é isso mesmo aí. É tentar ficar matando os caras. E eu tô com um pouco de lag. Mas normal isso aí. Tá, vou te matar carinha, vou te matar carinha. É, eu tô com lag aí né. Vem aqui seu filho da mãe, eu vou te matar. Tô te falando que eu vou te matar. Ah moleque, primeiro que eu mato. Você também. Vem aqui que eu vou te matar. Vou te matar seu pomba. Vem aqui seu pomba. Pode não seu pomba. Você também, você também, eu vou te matar. Eita droga, perdi tudo mesmo. Todas as bagulheirinhas, eu perdi. Beleza, vamos escolher mais um kit aqui então. Tenho a mesa de encantamento portátil, não? Ganho velocidade de regeneração na neve. Não. Na areia, também não. Ao cair de qualquer lugar, segurando shift, você não morrerá. Busio salvada para puxar os jogadores. Kit sem habilidade. Ao tomar a sopa, poderá dropada automaticamente. Repulsão 2. Não, repulsão é ruim, cara. Ao matar um player, inventar a ser preenchida de sopas. Hum, isso é bom, né? Mas, na verdade, não. Mas vamos com isso mesmo. O que é afiadão? Beleza. Cadê o play? Cadê o play? Perdi o cara. Eita. Olha os maluquinhos fazendo gangô. Vem aqui, seu filho da mãe. Vou te matar. Vem aqui que eu vou te matar. Vem aqui que eu vou te matar, pô. Vem o que está acontecendo. Eu estou matando. Tentando, né? Tentando matar. Tentando matar. Não tem nenhum até agora. Ah, você gosta de pescar. Você gosta de pescar, né? Eu nem sei o que aconteceu, mas é o que aconteceu. Eu morri. É trap dos caras. Fica tranquilo. Isso é normal. Vamos ver o que tem na loja aqui. Tem VIP mensais. Eu não quero VIP, cara. Pode ficar tranquilo. O Arps. O que tem? Um versus um. O que é isso? Full Iron. Eu não sei o que é isso. Vou ver você. Full Iron. Cadê? Vamos embora. Ninguém vai aceitar, não. Cadê? Alguém, alguém, alguém. Bora. Vamos. O cara rodilha perto de mim aqui. Alguém? Alguém, alguém, alguém. Ah, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar. Aí, aceitou. Beleza, vambora. Dois, um. Vamos lá. Pega a filha da mãe. Vou te matar, seu filho da mãe. Olha, tem nego morrendo ali. Que drogas. Acabou nas minhas coisas. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ganhei? O que eu perdi? Você venceu a batalha. Eu perdi. Ah, eu matei. Eu perdi, sei lá. Não sei. Eu estava sem sopa já. Não tinha o que fazer já. Bom, galera, eu vou estar deixando o link desse mapa aqui pra vocês, né? Desse negócio aqui. Pra vocês aí estar acessando aqui e jogando. Vamos tentar ir mais um aqui. Alguém, alguém. Você quer ir? Vamos ver se alguém quer ir aqui. Você quer ir? Não sei quem quer ir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, filho, vamos embora. Ninguém quer ir, vamos embora. Cadê? Alguém ativa, alguém ativa, alguém ativa, alguém ativa. Não sei, vamos. Vamos em cima, vamos em cima. Ah, beleza. Ficou legal agora. Vamos embora. Vou deixar a larinha até mim. Aí, ó. Você está doidona. Eita, porra. Sai daqui, tem. É, não, apertei E. Ah, que droga, apertei E. Droga. Ah, beleza. Vamos tirar mais um PVP aqui. Deixa eu ver aqui, que dá. Não quero a repulsão, quero isso. Eita, volta, volta. Pode bater nele, seu covarde. Pode bater nele, seu covarde. Seu covarde, por que você não bate em mim? Ih, o cara saiu. Aqui, seu covarde, vem. Aqui, seu covarde. Aqui, seu covarde, vem. Ih, morri. Caraca, eu sou muito ruim no PVP. Vou pegar essa porca aí mesmo pra um livro. É, não sei o que eu faço com esse livro. Que droga. Eu tenho uma mesinha que eu também aqui, sei lá. Ah, sei lá, eu vou morrer aqui. Vou pular na lava ali. Vamos pular na lava, vamos pular na lava. Aí. Tomando banho, galera. Sai fora. Vou pegar mais um kit aqui. Esse kit túnel. Olha o Scooby-Doo, galera. Eu sou o Scooby-Doo. Vota, vota. Tá em cima desse filho da mãe. Esse cara fica preocupado com o de dentro. Eu vou matar nesse aqui, ó. Eu matei dois já. Olha o que eu tô fazendo aqui. Vou te matar também. Morri, fiquei preso ali dentro. Seu cheater. Ah, tá falando que eu ganho o bagulho, mano. Não ganho nada. Bota, bota. Você, eu quero matar você. Eu quero matar você. Quero matar você. Quero matar você. Para de bater nele. Para de bater nele. Tô te ajudando, seu corno. Tô te ajudando, seu corno. Não. Ai, droga. Vamos ir pro cara. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Eu só pra mostrar o server aqui mesmo. Droga. Aqui, seu filho da mãe. É bem legal mesmo. Eu não sei jogar PVP. Você, você, eu acho que de você não percebeu isso. Ah, tem o mesmo encantamento aqui. Vou tentar encantar minha sopa. Não tem como, eu acho, né? Mas, então, eu vou ficando por aqui. Já dá pra abrir uma maneira desse jeito. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou só matar mais uma vez o cara aqui. Matar todo mundo. Matar todo mundo. O difícil é focar só em um, né? Me larga, pô. Me larga. Me larga, pô. Me larga. Vem aqui, sai a ver só. Matei mais um. Os caras vêm secos nem mim, mano. Me larga, pô. Mas, então, galera, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, iiii. Uiii. Eita. Eu não pulei. Quer dizer, eu pulei, mas não pegou. É, sai daqui, seu bosta. Sai daqui, seu bosta. Volta aqui. Volta aqui. Que droga, os caras estão fugindo agora. Aqui, seu filho da mãe. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu pegar, seu bosta. Esse carinha aqui só corre, ó. E, seu lazarento, venha. Venha, seu lazarento, venha. Venha. Agora eu mato, agora eu mato, agora eu mato, agora eu mato, agora eu mato. Morri. Mas, então, galera, valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal. Tchau! E aí 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 E aí